tudo bem vamos lá para mais um vídeo aqui tá é pessoal é para quem tem uma tv tá seja você usuário tá ou seja você que é que tenha como hobby mexer tá em tv é se tá precisando tem alguma tv com problema tá se apresenta alguma ajuda é é bom assistir essa série de vídeos aqui eu vou estar postando aqui é várias dificuldades aqui e é uma série de vídeo eu coloquei tem um nome aqui por dentro da tv porque eu vou estar abrangendo isso aqui ó é o tabla genessa essa parte aqui da tv essa traseira aqui da tv que tem essas placas eu vou estar falando sobre cada uma delas como eu falei no vídeo anterior vou estar falando sobre a a placa fonte vou estar falando sobre as placas principais é sobre os cabos né o todas as peças tendência tv tá sobre as tecons é os tipos de tela tá e o passo a passo para encontrar um defeito tá e também esses led aqui tá então assim eu vou estar falando um pouco sobre cada problema desse aqui e cada componente desse praticamente cada setor desse e pode estar ajudando a você solucionar um problema aí é seja na sua casa ou seja aí no o que você esteja pretendendo fazer aí na dentro da eletrônica voltada à tv tá vamos lá pessoal é vamos falar um pouquinho os vídeos tem que ser curtos tá eu peço desculpa a vocês por por hoje de ser curto mas a ideia é essa manter os vídeos sempre curtos é pra que fique fácil e rápido tá vamos lá pessoal é eu vou falar um pouco sobre as fontes de tv está é tem tanta coisa pra falar sobre fonte que é interessante é eu focar mais no nos problemas que você vai ter no é no dia a dia praticamente é relacionado à fonte tá é eu vou também vou estar postando aí é algum algumas assim dificuldade de usuário comum em casa resolver esse problema entender o que está acontecendo com sua tv tá mas eu vou falar aqui sobre essas placas fonte aqui tá aqui tá é quem quiser sobre os outros assuntos é só assistir os próximos vídeos onde vão estar sendo postado cada um desses passo a passo tá tranquilo e eu vou estar falando cada componente dessa cada cada peça dessa que tem dentro da tv ok vou estar falando sobre a placa fonte sobre esses cabos aqui sobre os leds a a placa principal sobre esses cabozinho até com esses peças aqui que compõem a tv tá vamos voltar aqui pra fonte para ser rápido tá vamos lá pessoal é essas fontes tá essas fontes ela tem um um muitas coisas em comuns tá muitas coisas como mesmo praticamente o que uma tem a outra tem tá é o que vai acrescentar é mais componente menos componente algumas tem pfc outras não tá mas tem muitas coisas que elas são incomum são bem comuns tá vamos lá eu ver se eu consigo colocar aqui um é um só um minuto aqui vou ver se eu consigo colocar uma alguma coisa aqui para ajudar a gente uma caneta alguma coisa aqui tá vou botar aqui que é mais fácil uma fórmula vem aqui um arcozinho redondo tá vamos lá pessoal é o seguinte é toda fonte tá ela vai ter a parte aqui da entrada do cabo de força tá essa parte aqui ó cabinho de força tá aqui eu pintar esse bichão aqui de outra cor né interessante eu ver se eu consigo colocar ele aqui de uma outra cor aqui tá preciso ficar vendo essa parte aqui pessoal é onde entra o cabo de força essa outra aqui ó é onde entra o cabo de força aqui onde entra o cabo de força nessa outra aqui ó tá dessa nessa bolinha aqui é só seguir essa bolinha aqui vermelho tá aqui ó cabo de força cabo de força aqui tá então cabo de força todas elas têm onde vai entrar o cabo da rede elétrica tá é vamos lá outra coisa tem bastante comum nessas fontes elas têm duas entradas tá aliás pessoal desculpas duas saídas ela tem essa saída tá aqui ó essa saída aqui tá copiar mais uma bolinha dessa e ela tem essa outra saída aqui ó onde está essas duas bolinhas vermelhas tá ela tem uma saída aqui e uma saída aqui se eu vier para outra fonte seja qual for ela também ter duas saída uma saída bem aqui outra saída bem aqui tá qualquer uma dessas fontes que eu for ela vai ter duas saídas tá essa aqui vai ter uma saída aqui uma saída aqui tá essa outra tem uma saída aqui tá vendo aqui ó ela sempre tem ela sempre vai ter saída uma saída duas saídas tá bolinha aqui não vai dar para acompanhar não tá muito rápido eu tenho que mostrar rápido tá aqui tem duas saídas tem uma saída aqui outra saída aqui duas saídas ó uma saída aqui outra saída aqui então pessoal é é comum você vê elas tá é com essas duas saídas tá uma saída aqui uma saída aqui tá todas elas têm duas saídas só que pessoal essas fontes é o seguinte tem uma saída que ela vai por 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 led tá lá pros leds e tem uma saída que ela vai é alimentar a placa principal tanto tanto alimentar como tem o retorno da placa principal tá é se eu vim aqui ó na nessas peças o que acontece ela tem duas ela porque ela tem dois saídas que uma vai conectar e conectar esse cabo aqui que vem para a placa principal tá e essa saída do led ela vem pra cá pros leds tá então uma saída vem por leds e outra vai aqui pra para a placa principal tá tranquilo e vamos lá outra coisa que é interessante aqui tá pessoal que é que é muito bom a gente entender tá essas fontes ela existe o primário e o secundário tá vendo essa lista branca aqui ó tá todas elas têm a divisão tá certo essas placas a lista aqui pontilhado pontilhado seguindo essas placas ela não se comunica aqui ó outra linha pontilhada tá é que também ó linha pontilhada linha branca aqui ó isolando linha pontilhada aqui isolando porque pessoal porque um lado dessa placa não se comunica com o outro fisicamente praticamente isso não acontece tá ó é fora esses capacitores aqui tá o que acontece aqui nesse transformador ele se comunica via é eletromagnetismo tá indução e a esses capacitores aqui ele faz o isolamento do da placa tá e também existe aqui o fotocomplador o fotocomplador que ele se comunica através de luz tá de led então ele não fisicamente não coisa então todas tem tá ó todo vai ter o transformador tá você presta atenção vai ter um transformador grande aqui tá esse trafo grande aquele farra de visão aqui tá ó todo você procurar qualquer uma vai ter tá e e e até mesmo alguns pequenos né da fonte de standby também tá vai ter vai ter dois mas vai ter um transformador grande faz sempre aqui ó no meio fazendo essa essa divisão tá vamos lá então a gente vai encontrar defeitos na primária e no secundário e nos próprios nos próximos vídeos vou tá explicando pra vocês é o que pode acontecer em cada em cada etapa dessa aqui né qual o defeito do primário no secundário para você entender quando vem a televisão tá entrando em proteção aonde vai ser o defeito a televisão tá sem tensão onde vai ser tensão na saída onde vai ser o defeito a fonte tá a fonte está pulsando onde vai ser o defeito tá a a televisão tá com led piscando onde vai ser o defeito tá então assim essas tvs essas fontes pessoal elas têm é geralmente tá na parte de trás aqui tá dessas placas vocês vão encontrar o o drive de led tá vocês vão encontrar uma vamos dizer como se fosse outra placa que outro circuito que ele vai ser responsável pela alimentação dos leds tá e o que acontece pessoal é existe todo o circuito por trás desse circuito de inverte de 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 dos leds atrás tá dependendo da da placa e do modelo da tv pode ser um inverter pode ser um drive de led um circuito na realidade o resumo é um circuito tá onde ele pode ser um elevador de tensão vai ter um CI gerador de PWM vai ter um circuito controlador dos leds tá vai controlar é praticamente corrente é dos leds vai controlar a luz dos leds então vai ter vários controles né que é feito por esse circuito tá e circuito também pode apresentar defeito tá os led podem apresentar defeito então assim é tá muito próximo dessa placa fonte é os defeito do primário secundário e esse circuito de led como também os led tá não só o circuito que tá na placa mas também como os próprios leds tá então a gente vai ter que analisar isso com mais detalhe eu vou tá apresentando pra vocês é no próximo vídeo mas assim pessoal essas fontes ela elas tem como a gente identificar se está acontecendo algum problema tá é vamos lá pra dica tá primeira situação que você pode observar uma fonte dessa aqui tá até aumentar ela aqui tá pra gente tirar essas aqui de perto tá pra gente verificar verificar aqui tá vamos lá pessoal o primeiro problema que essa fonte pode apresentar digamos assim é quando eu sei conectar aqui tá você injetar uma tensão aqui e essa parte aqui toda desse filtro tá tá em curto tá então você você injeta uma tensão é bomba mesmo de um e meio dois ou três volts é coisa pouca aqui certo uma fonte de bancada e o que acontece é se não tiver em curto maravilha essa parte tá toda ok tranquilo pode medir até aqui nesse capacitor grande aqui com um multímetro mesmo sendo com cinco volts três volts qualquer voltagem que você colocar pode medir aqui que vai ter uma queda de tensão se colocar cinco volts aqui aqui vai chegar quatro e alguma coisa vai ter uma queda de tensão colocar três aqui vai chegar dois e pouco vai ter uma queda devido aos diodos devido às bobinas componentes que vai ter aqui tá mas é o importante é não ter curto nessa área beleza tranquilo pessoal é passando dessa parte aqui tá é outro componente que é interessante medir é caso encontre algum problema que ele curta alguma coisa é o mosfet tá então assim é você pode chegar no mosfet tá no caso aqui eu acredito que seja esse nessa foto é chover aqui também ó o mosfet deve ser aqui tem várias formas de você ver o mosfet nessas placas aqui tá pessoal mas o que acontece você vai medir essa essa parte aqui tá primário aqui não tiver curto beleza vem para o mosfet se tiver curto ser um direto aqui para o mosfet tá saca ele fora ou desconecta a ponta dele tá do do dreno tá vê lá parte também do gate que pode ser também tá puxando alguma coisa e o que acontece pessoal é depois vocês tem que ver o ci tá se você está com algum problema também se não tá em curto pode estar acontecendo alguma coisa se ele tá fazendo com que a fonte fique pulsando ou não tem atenção tá é então tem que ver tudo isso tá mas isso aí é vocês assistem meus vídeos tem vídeo ensinando fazer isso tá beleza passando por essa parte aqui verificar esses defeitos na parte secundária que da fonte depois dessa linha do transformador é verificar primeiro se as tensões estão chegando todas direitinho tá se as tensões tiver dúvida nas tensões é vocês vão injetar alguma tensão da mesma forma três dois qualquer forma aqui tá verificar se tem alguma linha com com curto tá e caso não encontre nada de curto é atenção que não tiver legal não encontrar nada de curto vai lá para esses resistores dá uma olhada e se encontra algum resistor com problema tá tranquilo é na parte de led pessoal se você tiver algum problema no inverter também vê lá essa tensão tá chegando direitinho tá é dificilmente assim eu acho mais difícil eu for verificar assim é problema nessa parte de do drive dos led lá é eu sugiro verificar logo os leds tá porque os leds dá muito problema qual que dá mais problema é os led do que o drive de led do que o circuito de led então primeiro verifica aquilo que dá mais problemas tá então essa é a dica que eu tenho para dar para verificar quando o problema tá na fonte tá beleza é pessoal tá em 15 minutos tá não vou mostrar muito essas outras placas não porque eu tenho vários dos vídeos aqui para fazer e eu quero fazer ainda hoje tá postando pra vocês o quanto antes tá então é só um relém mesmo aqui de dessa placa dessas placas fontes para vocês têm uma idéia de como elas funcionam e como provavelmente vai estar algum tipo de problema aqui beleza só isso aí um abração fique com com deus até a próxima ok então